Dona Albenice, Albenice Ferreira, se eu tivesse esse nome eu já ia querer pular da ponte, né? Albenice, Albenice, nada contra, tá? Mas o comportamento é que mostra quem a pessoa é. Você acha que eu virei o super-homem? Você acha que eu sou um super-herói? Você acha que porque eu entendo de saúde, eu estou acima do bem e do mal e eu não vou sentir dor? Agora eu sinto a dor, eu peito a dor. Agora, no dia que você for atropelado por um carro, tiver múltiplas lesões, lesão gravíssima na bacia, lesão na panturrilha, lesão no tornozeiro, no ombro, na cabeça, no dedo, e você não sentir dor, você vem aqui pra gente e me dá essa fórmula mágica. Porque se é não sentir dor em cima de remédio, desculpa, isso não faz parte da minha vida. Agora, deixa de ser medíocre, deixa de ser ignorante, deixa de ser senso comum.